Ele é de povo, ele é de povo, ele é de povo 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 Ele é de povo Ele é de povo Ele é de povo Ele é de povo, ele é de povo Ele é de povo, ele é de povo Ele é de povo, ele é de povo Ele é de povo